Totalmente abandonada também, 20 anos essa casa aqui está abandonada já, morava o vô e a avó, era o seu Oscar Zimmer que morava aqui e depois eles ficaram muito noninho e os filhos deles então levaram ele para a cidade, hoje são mortos já né, mas levaram eles para a cidade há 20 anos atrás, isso quem me disse aqui foi seu Harry Schneider que mora aqui bem no lado da casa, então foi o que ele mencionou para mim referente esse casarão aqui, pensa num casarão bonito isso aqui, e é uma enorme casa mesmo, muito grande, que incrível. Que casarão né, bonito, então simbora lá, quero mostrar aqui a parte do banheiro primeiro, que o banheiro é um pouco mais moderno, eu acredito que seja banheiro aqui, depois a gente já vai lá na parte da frente e eu vou mostrar a frente para você. A convido você que não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa aquele like bonito, compartilhe com aquele teu amigo que você sabe que gosta de antiguidade, tá, e confere se o sininho está apertado em todos, isso aí, fica com Deus, vamos lá. Olha aqui, tem um tênis aqui de três ontões aqui ó, aqui realmente era o banheiro mesmo, era o banheiro mais moderno né, para ver aqui ó, o vaso. Bem mais moderno. Bem mais moderno. E agora já não tem mais nada, não tem mais nada do lado de fora aqui né, vou mostrar aqui um pouco da parte de baixo aqui da casa também. Olha isso, aqui tem pena deles ó, e eles moram aí dentro. Olha que casarão. Nossa. Portona está toda aberta a casa, toda aberta. Toda aberta mesmo. Deixa eu ver aqui no porão, os detalhes do porão da casa, vamos ver. E é isso aqui. Uma casa aí que já está há vinte e poucos anos abandonada né. Aí. Nossa, olha isso. Olha como é que é feito aqui as madeiras. Não, não dá para entrar aqui. Cuidado. Tigre. Mas tem bastante coisa aqui debaixo do porão ó. Só vou ficar ligado aqui para não encontrar coisas que eu não queira ver aqui embaixo. Tem coisas que a gente não tem desejo de ver então tem que ter uma boa olhada primeiro. Olha a lata de azeite antiga. Primor. Aqui tem um monte de garrafa ó. Vê se consigo pegar uma aqui. Vou botar minha luva ali. Garrafa. Charua. E ali dentro tem vidros de... Isso aqui ó. Isso aqui é um vidro de... Olha aí. Um vidro de... Biotônico. Tem mais coisa aí. Vamos olhar aqui. As coisas maiores. Ó. Chuveiro. Nossa esse vidro aqui. Será que é diferente ó. Do que que é para ser esse vidro será? Se você souber deixa aí no comentário. A bota do vô tá aí ainda. Olha isso. Ela tem uma cesta. Uma lata de nobil. Umas caixas. Vamos embora lá. Vamos olhar lá dentro. Ai. Me enrosquei aqui. Quero entrar aqui por trás. Pela frente. Na verdade. Só vou fazer a volta. Eu quero pegar outro ângulo da casa. Vou mostrar para você aqui. As casas antigas. Aqui é um lugar bonito. Aqui bem sossegado mesmo. Ali tem um paiozão. Paiozão antigo. E aqui é o outro ângulo da casa. Olha o outro ângulo da casa que bonita. E agora daí. Eu tava ali. E aqui ó. Olha isso. Show né. Caçona. Olha lá. Onde que estão os bichinhos voando. Bem de boa. Eu cheguei aqui provavelmente. Ou eles tinham um filhote. Ou eles tem um filhote. Ainda. Olha só como é que eles botavam aquela haste na volta aqui. Para segurar. Que incrível. Imagina tu colocar uma haste para segurar os troncos. Para segurar o tronco fixo aqui. Eles botavam essa haste. Parece uma chapa de carroça. Pode ser né. Incrível. Olha o paiozão lá. Parece que eles andaram passando o trator na volta aqui ó. Talvez eles deram uma limpada antigamente. Pode ser. Aqui a areazinha ó. A areazinha da casa. O banco. Só o passarinho aqui na volta. Pensa no silêncio. São sapatos aí. Olha. Eu acho que tinha urubu. Olha lá ó. Passaram aqui de novo. Eles estão querendo dizer talvez tenha um filhote aqui. Porta tá aberto aqui ó. Aqui ó. Aqui a porta tá aberta também. Nossa. Quanto sapato aqui dentro. Olha a quantidade de sapato. Nossa. Sapatos. Sandálie. Uma pia. Antiga. Olha. 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 Olha que incrível. Olha isso aqui lá de cima da pia ó. Olha. 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 a vista assim ainda. Ah, que show, né? Diferente, dá pra ver que é bem antigo mesmo. E essa gaveta? Outra vez eu abri uma gaveta dessa, um rato me pulou nas mãos. Olha aí. Olha uma latinha de nescau. Olha quantos sapatos tem aqui dentro. É doido. E aqui é a sala da casa. Grandona. Olha, tem até uma lâmpada ali em cima. Será que essa lâmpada faz 20 anos que tá aí? Não sei. É, mas pelo estilo, jeito que tá a casa aqui, não duvido. Que isso esteja tanto tempo mesmo aqui. Nossa, que casona. Não tem nada aqui dentro. Dessa parte da casa aqui, não tem nada. E os corvos tavam por aqui, ó. Aqui tem roupa. Tô cuidando que eu pensei que tivesse filhotinho. Roupa antiga, sacola. Um quadro. Não tem nada. Uma cesta. Cheia de garrafa. Olha isso. Ali outras garrafinhas. Olha que garrafa diferente essa aqui, ó. Incrível. É o quarto. Só que tem acesso pro sótão, provavelmente. Se tiver mais uma olhada. Olha isso. Incrível. Que casarão. Ah, aqui é um quarto. Olha, tem uma cama. Cadeira. Antiga. Destofado, ó. A cama de mola. Pensa. Olha o tamanho disso aqui. Ah, ali, ó. Tem o... Suporte de colocar a lâmpada dentro, ó. Olha a parede do outro lado. Olha que diferente, ó. Isso é tudo madeira nobre isso aqui. Aqui tem outro quarto. Vamos entrar e olhar aqui. Ó, tem outra cama aqui. Cama de mola também. Antiga isso aqui. Que louco. Ó, madeira. A casa é estilo chá e mel. Madeiras entrelaçadas. Pé direito alto. Que incrível. Que outro quarto. Parece que alguém parou na rua. Vamos olhar. Parou mesmo. Parou e arrancou e foi embora. Ó. 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 Aqui é o outro quarto. Quando eu falei pra você. Nossa, olha as madeiramas ali. Como que eles faziam, ó. Que incrível isso aqui. Ó, perfeito. Assim, tipo... Com certeza mais que centenário essa casa. A porta do lado de baixo, ó. Escancarada. Ó. Ó, incrível a quantidade que a gente escuta de cantar de passarinho aqui. Olha aí. Pelo mínimo antes eu estava cantando mais. Aqui é o outro quarto. Mais sapato. Aqui tem a parte da cama. Aqui tem escada, ó. Dá pra subir pro sótão. Depois a gente vai olhar. Mais sapato, ó. Fizer um par de sapato aqui. O que é pra ser isso aqui, senão? Aqui é outra. Ah, aqui a gente estava. É o quarto que a gente estava recente. Estou até perdido aqui dentro já. Nossa, pensa numa casa antiga. Aqui está, ó. Uma porta. Ó. Ó, tem um... Vamos ver isso aqui. O que é pra ser? Todo comida de cupim, rato, sei lá o quê. 25 de agosto. Nossa, olha que berganinho. Que incrível. Até vou tirar uma foto disso. Que incrível. Vamos ver se tem uma data, hein. Olha aqui, ó. Mil oitocentos e vinte e dois, ó. Dom Pedro. Alguma coisa referente, ó. Aqui está 25 de agosto. Dias dos pais comemorando no dia... No domingo. Vinte e dois de agosto. Que incrível. Sei que aqui está escrito, ó. Nós vimos que o Brasil foi descoberto por Portugal. Por causa disso, o Brasil fica pertencendo a Portugal. No dia sete de setembro de mil oitocentos e vinte e dois. O príncipe Dom Pedro. Alguma coisa no final ali de Portugal. Que é um livro. Provavelmente um livro histórico, né. Não tem a data que foi... Que foi escrito várias coisas de lápis aqui. Eu queria ver se tinha essa uma data aí. Incrível. Eu gosto de olhar esses... Esses cadernos e livros antigos. Porque às vezes tem umas coisas bem interessantes pra ler. Se bota, eu vou subir no sótão agora. Nossa, olha isso. Não tem tigre morando aí? Misericórdia. Aqui tem a parte do livro. Mais um sapato. Pensa no escuridão aqui, ó. Diz que é a parte do livro, eu acho. Vou colocar a minha luva. Estou de luva. Livro muito antigo isso aqui. Aqui mais alguma coisa. 1932. Aqui tá escrito 1888. Tem várias datas aqui. Dia 9 de junho. Todos os comemoradores do dia do Anchieta. José da Anchieta foi um padre que fundou o colégio de São Paulo. Este colégio foi origem da cidade de São Paulo, capital estado de São Paulo. Vamos subir e olhar aí pra cima. Meu, que escuridão. Sapato, sapato, sapato. Quantidade de sapato que tem aqui. E aí, tigre? Tá morando aí? Uh! Uh, louco. Nossa, olha isso. Morcego tem de quilômetro aqui em cima. Misericórdia. Nossa. Vamos olhar essa parte aqui. Meu Deus, peraí. Tenho que colocar aqui minha máscara, senão eu morro aqui dentro. Aqui é a parte do sótamo. Tem umas cadeiras. Olha aí. Uma cama, velho. Quilômetros de morcego. Misericórdia, como tem morcego aqui. Olha isso. Outra cama. Antiga. Vai, buraco. Nossa. Que loucura. Cuidar aqui pra não... O que é pra ser isso aqui? Será que é uma foto? Não, é um espelho. Tô tendo um pouco... Nossa, quantidade de morcego aqui. Xaria. Vou lá abrir a janela pra ir um pouco embora. Aí eu consigo mostrar mais os detalhes pra você aqui. Não vai cair tudo. Pra lá. Tá louco. Cair isso aqui, já era. Ah, tem uns ramos de mato, mas já clareou um pouco. Cuidar o máximo possível aqui. Porque o máximo possível ainda é pouco, porque... Tá todo... Olha o tonel. Tá todo caindo isso aqui. Olha uma caixa. Nossa. Sério mesmo. Tem que cuidar aqui. Eu uso isso de espengar isso aqui. Cai lá embaixo dentro de casa. Me quebro tudo. Olha isso. Nossa, quantos sapatos aqui. Sapato... Maravilha mais. O que tem? Sapato... Um vidro... Um vidro... Perfume... Pratos... Até tigre morando aqui dentro. Aliás... Um vidro de... Que isso? Vidro de... Pacifrol. Pacifrol. Não sei o que é. Deixe aí no comentário se você souber. Mais um livro aqui. Vamos ver. Aqui tem um jornal. Imagina o jornal. Deve ter... 500 anos de jornal aqui. Sumário. De 98. 1998. Nossa, a cor que é. Sumário. Gasolina, importação. Nossa, jornal antigo pra caramba, né? Um livrinho aqui, ó. Todo... Que tem revista. De filme, eu acho. Fatos e fotos. Incrível. Isso vai ter um monte, ó. Uma coisa cheia de... Vamos ver. Esporte universal. Certo? Olha aqui. Nossa. É um livro. De 1871. Nossa. Acarepe. Acarepe. Grêmio... Grêmio... Ceará Esportivo. Estádio Presidente Vargas. Fortaleza, Ceará. Dia 14 de março de 1971. Nossa, que doideira. Marqueira. Olha isso aqui. Todas. É onde que a gente encontra as histórias, né? Olha aí. Que incrível. Esse aqui é antigo pra caramba. Olha isso, pô. É uma revista de... 2001, ó. A revista aqui, na verdade, é de 2001. Ali em cima está marcado 2001. Só que tem um... A história mais antiga nele. Botezinho lata aí. Olha aqui. Toddy. Quem tomou toddy aí? Deixa no comentário. Tem que ter a tampa aqui. Ah, eu estou revirando aqui porque eu vim de novo para revirar mesmo. Então, eu quero olhar e mostrar pra você, ó. Lata. Não sei o que que é. Olha aqui. Não sei o que que é também. A outra. Vidro de toddy também, ó. Ó a tampa. Que show. Tudo abandonado aqui. Uma caixa. O que que tem? Tira. Mia é muito. Quantidade de livro aqui. Nossa, está cheio de livro aqui, ó. Segundo concurso. Alfredo Clemente Pinto. Remédio a fuzel aqui, ó. Olha aqui esse. Terceiro livro de leitura. Data, 1961. Terceiro livro de leitura. Luiz Zimmer. Que incrível. Olha aqui a quantidade de jornal. É triste. Que doideira. Vamos seguir. Mostrar mais os detalhes aqui. Eu estou mostrando aqui por cima. Mais coisa para mostrar aqui. Olha aqui. Mais livro, livro, livro. Vai que eu acho ali a concha. Acho que eu acho ali, ó. Um quadro. Surpreendeu o sótão aqui de tanta coisa, né? Tanta coisa antiga aqui. Que doido. Uma gaveta parece isso aqui. Olha aqui que tem uma so... Uh, olha o perigo aqui, ó. Olha o perigo aqui, ó. Meu Deus. Vamos virar aqui. Pronto. Olha a lima. O que que é? Não, não é uma lima. O que que é isso? Uma cunha, eu acho. Será um formão? Uma coisa assim. Uma concha. A xícara da vovó, três ontontes. Mais colher. Olha a colher. Nossa, que diferença. Garfo. Tem um monte, ó. Garfo, colher. O que é isso? Ah, uma colher. Nossa, é antiga essa colher aqui. Jornal, a fuzel aqui. Ninho de rata, na verdade. O que que é isso? O que que é pra ser isso aqui? Não, só papel pardo mesmo. Não sei que fosse pra outra coisa. Uh, bicharada. O que tem nessa caixa? Sai. Sai. Nossa, aqui era um... Tipo, pra colocar no colchão. Olha isso aqui, a parte de cima de uma mantegueira. Olha isso. Vou mostrar aqui. Várias colheres e garfo aqui, olha. Nossa, colher e garfo que mais tem aqui. Que é a colher antiga que eles utilizam. Essa é pesada. Ó. Biotônico. Dá uma força de leão. O que que tem naquele saco ali, será? Nada. E nesse... Uh, era... Marcela. Colocaram Marcela aqui. Olha a quantidade de vidro que tem aqui, ó. Mishari. Me... Tem muito vidro aqui. Muito, muito vidro. A cama velha. Antiga. Ali uma cama de solteiro. E aqui uma cama de casal. Olha isso. Olha a caixa aqui. Nossa, olha a quantidade de vidro. Quilômetros de vidro aqui. O que que passa é isso? É um vidro. Uma caixa de roupa. Olha quanto guarda-chuva. Shari. Ali tem uns... Um monte de guarda-chuva. Ali tem outra caixa, ó. Que doido. Olha pra quem gosta de vidro. Tá aqui, ó. Um monte de vidro. Até estranho isso aqui, ó. Ele é tipo de porcelana. Sei lá o que é isso. Incrível. Vamos ver. Do lado de cara. Aqui eu rompei um... Um berço, ó. Isso aqui, ó. Berço antigo isso aqui. Nossa. Aqui tem mais outra cara. Olha aí, o bercinho. Antiguíssimo. E aqui tem mais vidro. Meu senhor misericordioso. Olha aí. Olha isso. Misericórdia. Quanto vidro. Olha, tem vidro de todo que é tipo aqui, ó. Um milhão de vidro. Tem muito vidro aqui. Nossa. Como eles tomavam remédio, né? Meu Deus. Tu já imaginou? Quantidade de pessoa. Quantidade de remédio que eles tomavam é absurdo. Meu senhor, olha isso. Tu já imaginou uma quantidade de remédio dessa? Nossa. É muito, muito, muito remédio. Miche, aí. Olha isso. Zona aqui. Olha isso aqui. Tem uns remédios que sei lá que é pra ser isso aqui. Na verdade, não conheço nenhum quase. Olha. Frasco azul. É ácido, não sei o quê. Vidro aqui. Outro. Olha. Olha aqui um copo. Antinho, meio assim. Olina. Esse aqui é de olina. Olha outro. Escuro aqui, tipo um azul forte. Biotônico. Pra dar uma força de leão. E... Oh, aranha. Aranha. Olha isso aqui. Legal. Tem muito vidro aqui. É muito, muito, muito vidro. É que é isso? Sei lá. Aqui tem outro livro. É revista, eu acho. Ó, eu gosto de ver os livros pra ver o que tem escrito. E pra ver a data também, eu acho legal. Nossa, já rasguei tudo isso aqui também. Aqui tem um monte de livro. Incrível. Ó, tem outro vidro aqui, ó. Ah, escuro. Show de bola. Uh. Nossa. Descer. Nossa, quanta coisa aqui em cima, né? Meu senhor. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Nossa. Quantidade de coisa aqui nessa casa. Que é incrível. O povo não dá pra ficar muito tempo no sótão. Uh. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. E Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, tá? E... Peço a você que se inscreva no canal. Compartilhe. Deixa o like bonito. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá que o dia tá longo. Vamos lá.